Uma pequena via me levará para os teus altares, ó meu rei Pequeno serei, então encontrarei um lugar em tuas mãos O elevador que me fará subir até os céus São os teus braços, ó Jesus Crescer-me é impossível Devo suportar-me como sou Não quero ser grande, mas sim teu pequenino Como um pássaro livre a lua Como a rosa no campo a nascer Assim são os teus pequenos Como a criança a correr Para os teus braços eu irei também